Os melhores produtores de vinho branco do mundo estiveram reunidos nas termas de Melgaço. A organização foi da Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes, que aposta na promoção do Alvarinho. A sub-região de Monção e Melgaço tem mais de 2 mil produtores. Vinhos Brancos à prova na Sala da Água Termal de Melgaço. Eu diria a capital dos vinhos brancos em Portugal e não só, porque nós aqui à nossa volta temos grandes vinhos de Monção e Melgaço, vinhos verdes Alvarinhos na maior parte dos casos, naturalmente, mas também grandes vinhos brancos de outros pontos do mundo, da Nova Zelândia, da África do Sul, da Alemanha, da nossa vizinha Espanha. O maior encontro de produtores de vinhos brancos em Portugal apresentou os melhores junto à fronteira. E entre os melhores estão os produtores da sub-região de Monção e Melgaço. Nos últimos 10 anos surgiram muitas novas marcas e começaram logo bem, ou seja, não foram produtores que tenham andado a fazer à moda dos pais deles, sem tecnologia e que não sabiam bem o que é que estavam a fazer. Muitos destes novos produtores começaram bem, com umas adegas pequenas, mas com bons técnicos, com as uvas e a saber o que estavam a fazer. A uva é das uvas mais bem pagas do país, eu acho que é mesmo a mais cara do país. Portanto, neste momento, até é interessante só produzir uva de Alvarinho e vendê-la depois aos vinificadores que há na região. O evento distingue-se das feiras e das festas de vinho. A organização é da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. Este evento tem um modelo verdadeiramente único, porque não é uma festa do vinho, não é uma feira para vender vinhos, é realmente, eu quase diria, uma hiperação de formação. Ou seja, quem chega aqui, especialistas em vinhos, gente que quer conhecer vinhos ou quem esteja no negócio, encontra os produtores, pode falar com eles, provar os vinhos, conhecê-los. A sub-região de Monção e Malgaço existe desde 1908, tem 2147 produtores.